Olá, meu nome é Luiz Fernando de Queiroz Souza e eu vou apresentar ao meu público sobre a avaliação pulmonar de bezerros por diferentes métodos de diagnóstico orientado pela professora doutora Érica Chaves Luz. O Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos no mundo. Segundo a USDA, estima-se um crescimento de mais de 53,3 milhões de cabeças de bovinos no ano de 2022. A bovinocultura atualmente está firmada em três pilares base, a nutrição, a reprodução e a sanidade dos animais. E quando falamos em sanidade e crescimento dos rebanhos, estamos falando da principal classe de animais dentro da criação que é acometido por doenças, os bezerros. Os bezerros vão ser acometidos geralmente por onfalites, diarreias, principalmente em decorrência da falha na transferência de imunidade passiva e associados levando às doenças respiratórias, que são causadas por vírus, bactérias e alérgenos ambientais, levando a broncopneumonias que vão afetar os brônquios, bronquíolos e até os alvéolos. O diagnóstico da doença respiratória vai ser um dos principais impasses dentro da clínica dessa doença. Ele vai ser baseado principalmente no exame físico geral, observando atitude, comportamento, posição de cabeça e orelhas, tosses, secreções nasais e oculares e a temperatura retal. E o exame físico específico, observando principalmente a ausculta pulmonar e os seus ruídos alterados. Vai ser auxiliado também por diagnósticos complementares, como a radiografia torácica, que é tida como o exame padrão ouro para o diagnóstico de doença respiratória, e por scores de avaliação clínica que foram desenvolvidos por alguns pesquisadores para auxiliar e facilitar o diagnóstico dessa doença. São eles o score de avaliação clínica de Wisconsin, desenvolvido por Maguirre e colaboradores em 2008, e o score de avaliação clínica da Califórnia, desenvolvido por Love e colaboradores em 2014. O objetivo é sequência de estudo analisar as técnicas diagnósticas dos scores de avaliação clínica para a doença respiratória de Wisconsin e Califórnia, verificando sua efetividade através da comparação com os achados na auscultação pulmonar e na radiografia torácica. Foram avaliados 15 bezerros entre 1 e 3 meses de vida, entre agosto de 2021 e agosto de 2022, no CDP MEV Zúfoba, e foram admitidos ao estudo animais que possuíam pelo menos um dos sinais clínicos respiratórios. Para auxílio ao exame físico geral e exame físico específico, foram realizadas as radiografias torácicas em decúbito lateral, lateral, direito e esquerdo, com aparelho radiográfico portátil regulado em 2,5 mA e 100 KV. O score de Wisconsin relaciona cinco sinais clínicos principais, a temperatura, o score de tosse, o score de narinas, o score ocular e o score de orelhas, e sua pontuação é graduada de 0 a 3 conforme a gravidade de cada sinal clínico. A soma dos pontos, perfazendo 5 ou mais que 5, indica como doente o animal. Já o score da Califórnia relaciona, além dos sinais já comentados, o padrão respiratório anormal, indicando presença ou ausência dos sinais clínicos, e também perfazendo um total de 5 ou mais que 5 pontos para indicar os animais como doentes. Como resultado, obtivemos que 80% dos bezerros foram positivos no score da Califórnia, sendo 6 somente no score da Califórnia e 6 em ambos os scores, e 40% dos bezerros foram positivos no score de Wisconsin, sendo que nenhum foi positivo somente no score de Wisconsin. 100% dos bezerros foram positivos na radiografia torácica, 80% dos bezerros foram positivos na auspudação pulmonar, e 100% dos bezerros foram positivos em pelo menos um dos métodos diagnósticos. O score da Califórnia mostrou uma boa capacidade de segurança em detectar a doença pulmonar em comparação com o score de Wisconsin. O score de Wisconsin, com sua graduação da pontuação dos sinais, não permitiu que animais com sinais leves da doença forem pontuados como positivos para a doença. Já o score da Califórnia, com sua presença ou ausência dos sinais clínicos, pôde indicar a presença de animais doentes com a maior sensibilidade, corroborando com os resultados da radiografia torácica. Já a auspudação pulmonar, que não é levada em conta no score de Wisconsin, mostrou 80% dos animais como positivos, se mostrando um bom parâmetro a ser avaliado. A radiografia torácica foi altamente sensível neste estudo e, no geral, ambos os scores foram eficientes. Os três animais que não pontuaram nenhum dos scores podem ser explicados pelo padrão de imagem radiográfica do tipo intestinal, que explica a falta de sinais clínicos para serem pontuados como positivos nos scores de avaliação clínica. Nenhum paciente foi atendido sob queixa de doença respiratória, evidenciando a negligência e a dificuldade das propriedades em prestar atendimento e tratamento para os animais. Os scores clínicos se mostraram eficientes, sobretudo o score da Califórnia, que se mostrou mais capaz e seguro para detectar a doença respiratória em comparação com os resultados da radiografia torácica e da auspudação pulmonar. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao Programa de Incentivo, às Bolsas de Iniciação Científica, ao CDPMF Zulfiba, em especial a toda a equipe do CDP que tanto nos ajudou a execução desse trabalho, à Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia e ao CNPq. A todos, nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto